Acreditar na paz é do bem. Defender a vida contra o aborto é do bem. Fazer isso discretamente há mais de 20 anos é ser do bem. Assim é Eduardo Girão. É do ego, é do bem. O lado que eu vou estar. Quando o mal tentar se impor. Os bons não podem se calar. Tantas lutas, tantas causas para defender. Fé em Deus, fé nos homens, a paz vai vencer. Fé em Deus, fé nos homens, a paz vai vencer. Eduardo é do bem. É do ego, é do bem. Onde é do zero. E juntos podemos mais. Onde é do zero. É o Eduardo no Senado, representando o Estado. É a força da paz. É o zero.